Olá e sejam bem-vindos à aula 7 do curso de apostas do Aposta Ganha. Depois dos principais mercados do futebol, é agora a vez de virar agulhas para o basquete. Aqui o número de mercados disponíveis é substancialmente menor do que em grande parte dos jogos do futebol, como o que vimos no vídeo anterior. Para exemplificar, acedemos à BetBoo e escolhemos o jogo 1 da final da Conferência Oeste da NBA entre os San Antonio Spurs e os Oklahoma City Thunder. Isto porque a NBA é dentro dos mercados de apostas de basquetebol, aquilo que apresenta mais opções normalmente. Começamos pela Moneyline, o correspondente a uma dupla onde basicamente se aposta sobre quem ganha o jogo. E uma vez que no basquete o empate não existe, é decidir entre os Spurs e os Thunder. Depois temos a aposta do Handicap, neste caso a linha de equilíbrio está colocada nos 5 pontos e meio. Esta aposta de Handicap representa a diferença pontual que os bookies consideram justa ou provável à partida para um jogo, com base nas estatísticas e nas informações que têm para esse mesmo jogo. Neste jogo a linha de 5 e meio, mas há jogos em que as linhas são mais baixas e outros em que são muito mais altas, como repararão quando apostarem com frequência em basquetebol. Há ainda casas que proporcionam linhas de Handicap ajustáveis, como vamos ver um pouco mais à frente. De seguida temos o total de pontos no jogo, neste caso a Betbu dá a possibilidade de apostar entre mais ou menos do que 204 pontos no jogo. E tal como nos Handicaps, esta linha é feita pelos bookies com base nas estatísticas e nas informações sobre as equipas e são traçadas com o objetivo de equilibrar ao máximo as coisas, dificultando por vezes a escolha de quem aposta. Quem já tiver apostado algumas vezes nestes mercados já terá reparado que tanto se pode ganhar no último sexto, como também se pode perder no último sexto e por vezes um último sexto que já nem muda nada no rumo do jogo. Pode-se apostar no total de pontos apenas no primeiro período do jogo, tal como se pode apostar no total de pontos apenas para o segundo, terceiro e quarto períodos de forma isolada. É igualmente possível apostar no número de pontos até ao intervalo, contabilizando o total de pontos apenas nos dois primeiros períodos da partida. Também nos Handicaps é possível apostar período a período, aqui vemos o exemplo do primeiro, mas também há a possibilidade de apostar para o segundo, terceiro e quarto períodos de forma isolada, como já disse anteriormente. Existe ainda a hipótese de apostar na tripla, que basicamente é dizer como vai estar o jogo no fim dos quatro períodos, ou seja, no fim dos primeiros 48 minutos, que pode não significar exatamente o fim do jogo em si, caso exista um empate que acaba por surgir na equação nesta aposta, tanto se pode apostar nos Spurs a ganhar, como nos Thunder a ganhar, como ainda no empate, como disse, no fim dos quatro períodos. É-nos ainda possível apostar em qual dos quatro períodos vai haver mais pontos e ainda algumas outras apostas que estão mais dependentes do fator sorte do que da lógica ou do estudo. Por exemplo, quem vai marcar o primeiro sexto no jogo ou se o número de pontos no total do jogo será par ou ímpar. Também é possível apostar no Handicap ao intervalo e, por fim, na Betbu, apostar em quem se classificará, ou seja, quem vencerá primeiro um total de quatro jogos, acedendo assim às finais da NBA. Mas há mais apostas para além destas da Betbu e, para falarmos delas, vamos até à Bet365 e acedemos à página do Handicap Ajustável. Tal como tinha dito atrás, esta é uma variante interessante à simples linha de handicap, dá ao apostador muito mais possibilidades, com maior ou menor risco, do que a linha pré-definida de handicap dos 5,5 pontos atribuída aos Spurs. Na mesma lógica, mas noutro mercado, o total de pontos ajustável. Tínhamos visto na Betbu que a previsão da linha de pontos apontava para os 204. Aqui, com todas estas possibilidades, desde os 197 até aos 210, cabe a quem aposta decidir em que linha de pontos pretende entrar com odds mais altas ou mais baixas, consoante o risco considerado pelos bookies para a vossa aposta. Há ainda vários mercados para os jogadores, normalmente para os maiores craques de cada equipe, desde apostar no número de pontos até ao número de ressaltos, assistências, ou até mesmo tudo conjugado, para jogadores como o Duran, Westbrook, Parker ou Duncan, entre outros. Em várias casas, é ainda possível apostar qual das equipas chegará primeiro a determinado número de pontos. Na Bet365, como aqui vemos, temos o primeiro a chegar aos 20, mas há casas como a BetClick, onde se pode até apostar quem será a primeira equipa a marcar 5 ou 10 pontos. Outra possibilidade é apostar na margem da vitória, para além de apostar em quem ganha, juntam-lhe ainda ao palpite de por quantos pontos de diferença ganhará o jogo, com várias possibilidades, desde as vitórias pelas diferenças mínimas, até vitórias por margens superiores a 20 pontos. Dando agora um novo salto, desta vez para a página da 12, para falar de um outro mercado que esta casa disponibiliza, que são os handicaps de pontos entre jogadores das diferentes equipas. Neste caso, temos duelos entre Westbrook e Parker, e também entre o James Harden e o Tim Duncan. Resumidamente, falamos de quase todos os mercados que um jogo de basquetebol poderá ter para oferecer. Recordo-vos apenas que, em vários jogos de basquete, há a possibilidade de, muitas vezes, não verem disponíveis todos estes mercados, até porque não há ligas de basquete que tenham tanto interesse e tanto investimento dos apostadores como a NBA, e, por que não dizê-lo, também não têm o estatuto desta Liga Americana de Basquetebol. Ainda assim, conhecendo todas estas apostas, nunca se perderão na hora de apostar num jogo de basquetebol. A próxima aula é sobre os principais mercados de ténis e chegará em breve. Até lá e boas apostas!